Vem sorrir, se divertir, cantar, dançar Está no ar Chico Anísio em Chico Total Boa noite pra vocês que estão aqui, boa noite pra vocês que estão em casa Oi, boa noite! Onza, isqueira e bagalhau Eu gostaria de me redimir de um erro grave que eu tenho cometido Porque já faz algumas semanas que o programa está no ar E eu ainda não apresentei a todo o Brasil essa banda maravilhosa Que nos acompanha durante todo esse ano e nos próximos se os houver Nos teclados, o maestro Tim Rescala Tim Rescala Que é um músico internacional Ele é internacional Poderia ser Grêmio, mas não é, é internacional Ele foi fazer um show em Nova York Lá ele marcou encontro três da manhã num barzinho com o Tobias Um amigo dele que tocava, acho que era tombadora, né? Tocava tombadora Aí chegou o setor, o Tobias não vinha, não falava inglês nesse tempo O garçom veio Ele falou, não, estou só esperando o Tobias O garçom trouxe duas cervejas Aí ele bebeu, acabou de beber, o garçom voltou Não, 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 nada, estou esperando o Tobias O garçom trouxe mais duas Quando o Tobias chegou, havia uma montanha de latas e atrás delas o Tim Pô, Tobias, teu prestígio aqui vai tocar o teu nome e o homem traz duas Davi Davi No sax Davi Campeão de boxe Ele já foi Já lutou boxe, inclusive com Maguila No final da luta, o juiz levantou o braço dele Pôs o outro braço, as pernas ele levaram pro camarim Na bateria ali, o bolão O bolão tem uma coisa a favor dele A simpatia dos vizinhos, porque ele toca bateria até quatro da manhã Isso ajuda demais a ele No sax, tenor Humberto, recém casado É uma pena Vocês estão com pena da mulher dele ou dele? Dele Passou Ludmiel em Friburgo Aí chegou no hotel sexta-feira Na quarta-feira Desceram pro restaurante A mulher dele falou Você já sabe do que eu gosto Ele falou, sei, mas também temos que nos alimentar, né? Na guitarra Nelson Faria Como vem, a raça tá assim, purificando, porque ele é neto de índio O avô dele é índio, paraguaçu, da tribo Caramuru Nasceu no Alto Xingu O nome dele é Papacó O nome do avô, né? No contrabaixo, Dodô Ferreira Foi meu secretário Nunca esqueço do dia em que ele começou a trabalhar comigo Botamos papel na maca Voltou Eu falei, beleza, dois errinhos só Agora vamos ver a segunda palavra Essa é a banda que foi batizada de Os Filhos da Pauta Tim Rescala é o nosso arranjador Todos os arranjos deste programa são feitos pelo Tim Rescala Como esse que você vai ouvir agora, porque Chico Total está no ar Aplausos 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 Canaviera não gostou nem um pouco da volta da luz em Chico City, já que essa era a sua principal plataforma de governo Enquanto Jeremmo Ava, sua filha, tentava ganhar o voto de seu pantalhão, setembrino articulava a oposição É dia de correria política em Chico City Aplausos Mas o progresso se foi lá, passou direto E o povo vive bem feliz na contramão E Chico Sinti não tem Nem mesmo um elevador Mas foi pra lá que eu voltei Pra tornar a rever meu amor E Chico Sinti, meu bem Eu estou notando que a situação está ficando delicada Delicada Mas não acabará assim Reagiremos Reagiremos João Mocó Vá à casa de Gastão E veja se consegue o apoio dele Se consegue o apoio dele Vai, anda logo Logo, te peço Ô, 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 seu canaveira Por que tudo que o senhor fala Esse João Mocó repete? Já tinha notado? Claro, ele repete, repete, repete É que João Mocó era mudo Quem se não ia falar foi um papagaio Meu celular Seu Gastão particular com o senhor Mocó, desculpe Mas eu estou com pressa Com pressa Não, mas só pra dizer ao senhor Que hoje vai ter a convenção do partido Que vai escolher o Canaveira Como candidato a prefeito E nós contamos com o seu Sua presença Infelizmente, João Mocó era impossível Por que? Porque É de Lamar É de Lamar e eu estamos saindo para o enterro No enterro Isso é uma pena Porque vai ter coquetel Todo tipo de salgadinho Comida e bebida à vontade Muito farto Boca livre? Livre, tudo muito farto Bom, liberado Farto, aberto Liberado É de Lamar É de Lamar É de Lamar Você vai na frente E pede para o defunto esperar Diz que eu chego já já Mas vai ter camarão? Camarão, lagosta É só o que tem Palmeiras? Meus amigos Eu tenho aqui Em primeira mão Os partidos que terão candidatos Nessa próxima eleição municipal Primeiro partido é o papel Que é o partido popular e liberal O candidato é Torquato Aquele corno de segunda mão Segundo partido é o PADC Partido democrata, comunitário e ecumênico Que o candidato é Setembrino Aquele vaso de botiquim Terceiro partido é o nosso Partido progressista, cristão e verde O nosso amado Proceber Proceber Amor Sabe que tem hora que tu fica com o pé no saco? No saco Então serão dois candidatos disputando a convenção Eu e a Denezil do cartório Acredito que serei escolhido No caso, hein? E se o seu partido, seu Canaveira Lançar um projeto Será que aceitam uma emenda? É claro, Edé Gozan O partido que não aceita uma emenda Ele vai continuar partido Acabei de saber Eu e você e os de mim E depois do meu gol Sou o Valé, eu dou muito dor Oi Esses candidatos acham que engana a gente Tudo mesmo papo Qual é? Eu tô, Maraná Aí, Linguante Bate pra nós aqui Teu partido, teu candidato É o seguinte Se for partido alto Meu candidato é o Bezerra da Silva Vou dar um aviso pra vocês Para com isso, Maraná Eu tô sabendo Ah, tá sabendo o que é aí, Chará? Tô sabendo que é dar o buli-bulindo no guli-gulé Eu tô ligado Lúcio, tu tem um lápis aí? Lápis? Ah Lápis? Lápis não Pra quê lápis? Sky, tu tem um lápis aí, Maraná? Ah, Lé, Linguante Há anos que eu não pego num lápis Lápis pra quê? Qual que tá essa, moro? Ô, dá, mano É? Tu tem um lápis aí? Ih, cara, infelizmente Lápis tá na maior seca Caneta Quem é que tem uma aí? Aí, ó Caneta tem aqui, ó Abafa aí, Linguante Ué Qual é, Linguante? Por que que tu enfiou essa caneta no ouvido, hein? Porque não tem lápis, Maraná A falta de notícia é que me dana Me dana Paizinho, paizinho Notícia de última hora Passei por lá agora Seu Linguante e os amigos dele vão botar tudo no senhor Ela é moaba, minha filha Sente aqui Ela é moaba, não se iluda Começa que é preciso ensinar o povo a votar Na última eleição que eu ganhei Peguei dez empregados Nós E com a maior paciência Ensinei um por um a votar E eles votaram direitinho? Como manda o figurino Cada um votou dez vezes Vamos ficar aqui fora Que está mais agradável Gastão Vamos ver se agora que a cidade voltou a funcionar Você deixa de ser pão duro Gasta algum dinheiro Pão duro Eu não sou Eu sou controlado Gosto de popar Posso popar Popo Eu não sei porquê Eu vou me privar de um prazer Edilamar Cadê o refrigerante que eu pedi? Assim Obrigado Que vale? Um guaranazinho desse pra nós dois? Pra nós dois não Isso aqui é seu Isso aqui é da Edilamar Eu bebo no gargal Eu não estirei isso aqui Guarda pra ceia É pra perder pra Ademezil por um voto E mesmo assim porque eu votei três vezes Esse povo vindo aqui não me merece Merece Mas eu vou dar um jeito Eu vou tornar a Ademezil inelegível Eu vou dar um jeito de ser eu o eleito O eleito Porque eu vou piorar essa cidade Deixar ela como ela merece ser Ah, dá um ensinamento pra esse bando de imbecês Estamos em frente ao escritório de Valfrido Canavieira Que hoje na convenção do Procevé Perdeu para Ademezil do Cartório No momento Me parece estar um pouco nervoso Nervoso, nervoso Nervoso aí, nervoso Eu tô arretado Eu tô com o diabo nos coros Eu tô com o cavalo do cão O senhor está falando para a rádio Chico City Programa Robert Valteira Minha querida dona de casa Meu amigo trabalhador, meu jovem Carapintada ou caramelada Todos precisam saber O candidato em quem votar Infelizmente temos que cortar nossa reportagem Porque horário político em edição extra É dose Está começando no seu rádio O programa criado para o coração popular Vendaval de Boleros Nós recebemos hoje um fax que dizia o seguinte Atenção amigos da Penha Podem voltar para casa A Penha comunica que hoje não vai sair E seguimos no programa Robert Valteira Com o nosso Vendaval de Boleros Lembrando que logo a seguir Teremos duas atrações Flash com Robert Val Júnior E o mais solicitado programa do dono da emissora Granel de Reclames Quem nos fala sobre esoterismo É o mago divino 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 sabe, divino diz Eu entendo do desconhecido Porque sou filho de um pai desconhecido Eu acredito em gnomos, em duendes, em fadas e anjos Só não consigo acreditar Que dono de banco falido vá para a cadeia Mas o que interessa é o além Aprendi com minha mãe que dizia Que além de feio e cheio de espinha Eu era muito burro E você, meu caro amigo, minha querida amiga Tem que procurar a beleza interior Luisa Brunet, por exemplo, é aquela beleza E veio do interior do Mato Grosso Você que era capricórnio no horóscopo vegetariano do divino Passou a ser berinjela Não é mais capricórnio Você é berinjela no meu horóscopo Por isso, minha cara berinjela Muito cuidado Porque você está perdendo todo o seu magnetismo Nem o seu cartão de banco está funcionando por falta de magnetismo Para se energizar Divino recomenda Quatro colheres por dia De óleo de fígado de bacalhau É como diz um isqueiro para o outro Bons fluídos para você Você entendeu? Divino sabe Essa coisinha aqui é obrigatória Eu costumo dizer em entrevistas Que atualmente no Brasil Está bom para fazer humor Aliás, no Brasil só não No mundo inteiro Porque as pessoas que estão andando pelas ruas Fornecem a matéria-prima para a piada Aliás, deu uma piada pronta Porque o mundo está muito louco O mundo está Vamos curtir Essa loucura mundial um pouquinho aqui Na base do E sua filha passou de ano? Passou Está em 96 Sabe que eu não vou com a sua cara? Nem eu Vou girar Ei, João Cláudio Nozinho Que prazer Bem que vai, você está bom Tudo bem Você soube que o Gonçalves morreu? É mesmo Coitado E a mulher dele já sabe? Foi ela a primeira a saber Ela que deu os tiros dele Ótimo Estupidez Saí de casa para vir assistir um leilão de potros Para que leilão? Para que potros? Se ninguém tem dinheiro Vim perder tempo aqui Por quê? Porque tu Tu é um idiota Idiota ainda tem elogio pra tu Com licença Foi a senhora que comprou o cavalo? Não, não Eu sou a que casou com um Ótimo Gosta de frio? Odeio Prefere o calor, né? E eu não suporto De frio você gosta? Eu tenho horror Ah, mas um dia de sol brilhando Tenho certeza que você ama Você sabe que no dia assim Eu não saio nem de casa? É, né Não gosto de nada, né? Não Sua vida deve ser insuportável mesmo Pior ainda quando eu tenho um chato Me enchendo de perguntas Ai, minha filha Eu se não sou sem nesses dias Me suicidava Sabe por que você me deu uma boa ideia? Pior coisa da vida é o cara ser cego, né? Hein? A pior coisa da vida é o cara ser surdo, né? Ótimo E aí, gostou dos Estados Unidos? Adorei Vem cá, é verdade que os americanos são muito inteligentes Menina, inteligentíssimo Você sabe que lá até os mendigos falam inglês? Você sabe o que eu faço em dia de chuva? Nem que saia da cama, tá? Liga a televisão Eu fico assistindo a televisão o dia inteiro É uma boa É, né? O que você faz em dia de chuva? Eu uso uma capa e um guarda-chuva Mas isso todo mundo faz, né? E é bom ver o TV deitado na cama De capa e um guarda-chuva? Mas, Rei Leão, você é protestante? Não Pra... 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 Eu sou protestante ao banco Eu sou o protestado, né? Aqui Eles estão falando de religião Eu também Se Deus me ajudar, eu... Amigo, o que você acha de Jesus? Amigo, eu quero saber o que é que Jesus está achando de mim Quer dançar? Não, não gosto de dançar Você quer o restaurante, então, jantar um pouco? Não, 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 não gosto de jantar Já sei Você quer ir lá fora tomar um arzinho Não gosto de vento Você gosta de quem, então, cara? Vambora Vai tirar outra bovinha Vai tirar outra bovinha Que isso, Fernando? Tá maluco? Não vai tirar a casca da banana, não? Pra quê? Eu já sei o que tem dentro Ai, ai Meu Deus Eu tive um pesadelo Sonhei com o demônio Um pesadelo terrível O demônio correndo atrás de mim Gritando Susana Susana Aí eu parava, encarava ele e dizia Eu não sou Susana Meu nome é Severo Eu sou casada com Juca Aí o diabo, ó Não acertei o final Você vai ser enforcado Mas pelos tomates? Pelo pescoço Eu te ligo depois Tá legal Um abraço Por favor, me vê dois bolinhos de bacalhau A senhora é portuguesa Eu não tenho sotaque Como é que o senhor percebeu? Porque aqui é farmácia Mas, doutor Lugulo Eu soube que o senhor foi visto saindo do centro espírita Achei isso muito estranho Sim, mas eu fui até lá porque eu estava muito incomodado A respeito dos comentários Sobre a origem desse seu resfriado E o que é que a candalhada cometa, doutor Lugulo? Dão como certo e garantido Que o iminente colega Contraiu esse resfriado Depois de passarmos um fim de semana juntos na serra E que eu, no arrobo de criatividade erótica Teria obrigado o senhor a correr nu pelo pasto verdejante Que foi, que foi, doutor Lugulo? Está indisposto? Não, apenas contraí Ah, sim Um espirro E tenho que demonstrar meu ódio e meu ressentimento Claro, claro E diante disso eu vou evitar os detalhes sobre o gurumbumbo de cipoca-boclo Eu imagino a falácia No mínimo eu deveria ter dito que eu corri nu no pasto E o pasto era verdejante E o senhor me fustigava as nádegas com cipoca-boclo Enquanto aos filhos me chamava de minha guinha, minha guinha Justamente isso, sem tirar nem pôr Os hinos gritando, os hinos E dentre os hinos estava Kevin Costner Ah, emocionante Peraí, você está cara do Jack Bicca-boclo É mesmo? Vamos mandar o pasto verdejante sair Será que aquela vila aguenta piso? É mal É mal É mal Precisamos tomar medidas judiciais Judiciais Contra essas boateiras Isso é urgência É, a coisa urge, a coisa urge Urge Estou sem sair, doutor Lula Recomende-me a sua senhora E melhoras, hein? Cacá 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 o clipe de vocês. Eu não digo nada, eu não falo nada, eu só quero dizer que amo o Paulinho da Viola. Paulinho é massa. Eu queria dizer pra Paulinho, diga Paulinho que naquele show do Réveillon em Copacabana eu era apenas um pequenino grão de areia no meio daquele areal todo que o César Mais cavoucou, só isso. Ou não, ou então não era também. Bem, eu acho o seguinte, porque repare, nós alugamos o Morro do Borel, né, pra mostrar os aspectos culturais multifacetados e rurais, enfim, que são muito nossos, não é? Essa coisa, sabe, afroameríndia, essa holodúnica, Ângelo Calmônica de Sá, Pelourínica e Antônio Carlos Magalhães, que constitui, de um certo modo, enfim, um estolfo de nossas raízes culturais, não é? Que é uma expressão língua da baianidade. Pois então é isso, entendeu, minha negra? E você, caretano, gostaria de declarar o quê? Eu digo apenas que eu amo o Paulinho da Viola. O Paulinho é massa. O Hélio Luz pode chamar a gente de otário, mas ele não é bamba, ele não entende de samba. O Noel cantou a vila e se ele pôde cantar o apito da fábrica das nove, nós também podemos cantar o apito do posto nove, que é lindo, que é uma coisa maravilhosa. Então, Paulinho, faça um samba pro apito do posto nove, Paulinho. Mostre que é bom, faça um samba. Paulinho é massa ou não. A exemplo de Michael Jackson, vocês também vão fazer uma conta com os traficantes de drogas pra liberação do morro pras filmagens? Porque, olha, isso foi uma pergunta, você colocou muito bem essa pergunta, eu acho interessante, é bom esclarecer, não é? O mercadejar de interesses são, de um certo modo, pecuniários, não é? E esse mercado pecuniário entre artistas e fornecedores diversos, não é? Conceitualmente, tudo aquilo que foi estabelecido como ético, não é? Na medida em que se impõe as aspirações comunitárias, muito mais relevantes e prementes, entendeu, minha amiga? Uma última pergunta, gente. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam com essas máscaras. Por quê? Essas máscaras são, enfim, apenas para se dar uma diminuída no odor nauseabundo que emana da grande mídia, não é? Que, atrelada em crises inconfessáveis, se recusa a admitir a imodéstia absoluta, que, assim, essa até genialidade do conjunto da nossa obra, porque a gente tem feito coisas admiráveis, né, né, Caetano? Claro, Zé, eu uso essa máscara, não é com medo de vírus, eu tenho medo é do viu. Viu o que é que eles estavam fazendo? Viu o que é que eles falaram? Viu o cachê que eles ganharam? É desse viu que eu tenho medo. Ou não? Isso é que eu acho, tudo que Caetano faz é uma coisa realmente, aquela colocação que ele deu de Paulinho da Viola, eu acho, eu concordo inteiramente, acho uma coisa mesmo exuberante, né, de uma forma violônica, de toda a nossa música, né, de todo o nosso, enfim, o nosso contexto musical, não é? Isso é interessante. Paulinho é um pouco cheio na beira do mar, né, Zé? A beira do mar, sim, sem carentano, não lembra aí. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar. Isso é mesmo, essa música é minha de Donato, é minha de Donato, diga aí, Caetano. Zé afundiu a cabeça de vocês. Ninguém pode negar a importância do rádio falado, porque o rádio tocado nos dá entretenimento, é claro, mas o falado é ele quem nos faz as grandes comunicações, aquelas coisas que nós conferimos à noite no telejornal. Mas a primeira mão da notícia ainda é o rádio quem nos dá. Essa é a função do Show do Gama. No ar, mais um campeão de indigência. Feliz, 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 como você é pintor, como você é ator, você é cantor, como você é doutor, você é zerador, você é mulher que tanto me quer. É para você que eu trabalho, é para você que vai o meu coração, porque o Milton Gama não é mole, não. E o complemento completo varia a Aniceto. Vem aí o filme de maior bilheteria no cinema, na sua casa e nos motéis da cidade. Olha quem está falhando. Cuidado, a próxima estrela pode ser você. Quem visita nossos estúdios hoje é a dona Pia Pureza da Purificação, a mamãe sem sorte de Pisserica do Norte. Ai, estou tão aflita, seu Milton Gama. Imagina que minha filha vai se casar no fim do ano. Mas antes ela resolveu transar com todos. Eu disse todos os rapazes da cidade. Eu tenho medo que a bonequinha da minha filha saia machucada desta loucura toda. Não, dona Pia, não, 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 não tem esse perigo. A bonequinha da sua filha poderia sair machucada numa cidade grande, como o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, mas Pisserica do Norte tem apenas mil habitantes. Isso é latina de letra. Atenção, atenção para a... Previsão do tempo Tempo bom, sujeito a piorar, se algum amigo seu cobrar aquela velha dívida. Notícias da crise Governo explica por que ainda não enxugou a máquina administrativa. Aspas. Se fôssemos enxugar, diriam que houve fraude na compra das toalhas. Fecha aspas. Achados e perdidos. Melhor seria dizer perdido e achado. O governo perdido acha que fez a reforma agrária sem distribuir terra. Acha que acabou com a inflação, acha que não paga a dívida. Enfim, este é o governo que inventou a caipirinha sem limão. O concurso. Esta é a sua chance. Estão abertas as inscrições para o concurso no Detran. Você só precisa saber contar e gostar da cervejinha. Meu calhambé. Quero focinar meu calhambé. E mais um fax urgente. Esse vem da dona Hilária. Hilária, 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 ei. Oh, oh, oh. Hilária, Hilária, ei. Oh, oh, oh. Meu filho tem 16 anos e ainda dorme com a babá. Está certo isso? Errado. Seu filho tem 16 anos e já dorme com a babá. Quem pergunta agora é o Gama e a pergunta é... Por que os bancos 24 horas não funcionaram direito em Portugal? Vai, oh. Essa aí eu não sei. Por que o banco atendia 24 horas, mas fechava durante os dois dias seguintes para o rapaz poder descansar? Vamos encerrar, senhora Maria, vamos encerrar. Mas por que tanta pressa? É que a minha sogra está presa no trânsito. Sim, e você com isso? Sou eu que estou com a chave das algemas. Oh, olha, mas que maravilha. Vejo que a Chazilong continua. Perfeito. É o trabalho da decoradora. Então farei o meu exercício habitual. Eu posso melhorar esse exercício. Perfeito. Eu coloco essa cadeira aqui e veja, por exemplo, como fica perfeito agora. Veja a minha entrada. A minha entrada. Olha. Ei. Incrível. Veio por aqui. Veio por aqui. Incrível. E não sento. Soberbo. Gostou? Meu amigo, o senhor me parece um tanto ou quanto angustiado, pois vou-lhe examinar. Mostre-me as palmas das mãos. Com prazer. Não. Eu pedi palmas. Oh! Ah, perfeito. Eu receitaria que o senhor comesse bananas. Bananas? E o sofá deve fazer muito bem para a angústia. A banana é uma fruta maravilhosa. Yes. Perfeito. Nós temos banana. Yes. Isso. Posso comer em casa? Pode comer em casa. Então, vou guardar. Perfeito. Ué, o senhor não vai comer a banana? Vou guardar. Para comer em casa. Sim. Mas eu joguei fora o caroço. Ah, sim. Com licença. Um instante. Alô. Sim. Perfeito. Sem problema. Ok. Obrigado. Até logo. Lindo. Interessante o seu telefone. Ah, sim. Mandei instalar nas unhas. Muito prático, não acha? É melhor que um celular? Não. Ele é cuticular. O cuticular por quê? Porque ele está na cutícula. Ah, o senhor está nas unhas? Nas unhas. Instalei nas unhas. Cuticular. Ah. É o modelo antigo. O meu é mais prático. Ah, sim? Ah, sim. Ah, o... Oh, galão, querida. Não, não. Não posso falar agora. Eu estou no médico. Estou... Estou... Estou vendo se conserto com o médico. Ah. Isso. Isso. Um beijo para você também. Até logo. Nossa. Como é isso? Instalei o microfone na língua e o escutador dentro da orelha. Uh, muito interessante. É um auricular. O que foi isso? Estou recebendo um fax. Meu amigo, precisamos nos cuidar. Muito. O mundo está ficando louco. Louquíssimo. Equilibrados somente nós. Porque por aí... Só tem tanto, 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 só tem tanto. Espera dar melhor do que o progresso, né? O progresso tornou tudo muito mais rápido, tudo mais acelerado. Antigamente as coisas eram lentas. O primeiro Chico Anísio Show que eu gravei demorou 23 horas para ficar pronto. Nós começamos a gravar às 8 da manhã de um dia e terminamos às 7 do dia seguinte. Ele então foi exibido para as agências de publicidade e antes de terminar a exibição já estava comprado. E por muitos anos permaneceu no ar, semanalmente, sempre entre os 8 programas mais vistos da televisão brasileira. Será que isso é recorde? Por silêncio, agora em silêncio, o botão pedido tem que começar. Sim, que logo. Fica o que você quiser. Então, muito bem. Eu estou pronto para garavar. Eu sei, eu sei. Eu quero te apresentar. Sai da frente aqui, sai da frente aqui. Só atrapalhando. Eu quero te apresentar aqui a Renatinha. Ah, sei. É, é ela que vai fazer, presta atenção. Ela vai fazer justamente o texto com comercial, comercial, que vai apresentar para você, para você depois dizer, é sobre, é sobre aqui o vaporito. O vaporito. Está aqui. Que limpa, limpa toda a casa, limpa todas as sujeiras, limpa a base do vapor e vai até 120 graus. 120 graus. De pressão. De pressão. Eu estou falando, eu estou falando. Não, garavo. Não, espera aí, Renatinha. Ele que atrapalhou. Não grava por aqui. Em primeiro lugar, eu não atuo sob pressão. Não. E subi 120 degraus. Não. Mas nem para pagar uma premissa. Não. Ah, prefeito. Eu vejo aquele dia. Ah, tu, que é esse culpado que fica a sua equipe atrapalhando, mas tu não vai subir degrau mesmo. Não começa. Tu não vai subir degrau nenhum e nem vai trabalhar sob pressão. A pressão é da máquina. Isso. É, 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 essa máquina, ela limpa tudo no vapor. Tem o rodo que limpa os vidros, tem aqui esse bico que limpa. Os cantinhos de difícil acesso. Tem também a escovinha pequena para limpar as ulejas e estofados. E a escova grande para poder limpar pisos e carpetes. Quer dar uma escovadinha? É, quer dar uma escovada? Não escova, pode deixar. Depois você passa no meu camarote e nós escovamos tudo. O que é isso? Mas isso, rapaz, no início logo, é brincadeira dele. Foi ela quem propus e eu apenas aceitei lá. Nada disso, nada disso. Eu só estava dizendo que com o Vaporetto, a dona de casa faz toda a limpeza doméstica, sem sujar as mãos e sem o menor esforço. É isso aí, é isso aí. Compreendeixo, é simples. É apenas incomercial. Incomercial. Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Vamos fazer o seguinte. Você vai dizer só isso, presta atenção. Vaporetto. Vaporetto. Limpa. Limpa. Mata. Mata. Ácaros. Germes e bactérias. E bactérias. Certíssimo. Certíssimo. Mata. Mata. Ácaros. Germes e bactérias. Sim, sim, sim. Gravando, gravando. Vaporetto. Fazer claquete. Vamos lá. Alberto, Roberto. Vaporetto. Take you. Isso. Vai. Vaporetto. Não. Limpa o que vai pôr na mata. Álvaros, Hermes e as masquitérias. Não, não. Corta. Corta. Corte. Corta. Corte. Corta. Se tu disseste tudo errado, não tem álvaro aqui no nome. Que negócio de álvaros? E que teras? É ácaros, germes e bactérias. Bactérias. Ácaros, germes e bactérias. E o nome do produto é Vaporetto. Não é o que você disse? Não, não sei o que lá. Sabe, então? Sim. Podemos gravar? Podemos gravar. Podemos gravar? Grava direitinho, senão o homem não paga a gente. Pelo amor de Deus. Com a câmera 1, com a câmera 1, com a câmera 1, com a câmera 1 e isso, vai. Alberto, Roberto, Vaporetto, Take 2! Vai. Mata os carros, os bernes e os bactérias. Esqueci o nome do produto, mas não tem importância. Eu digo ali para a câmera 4, Vaporetto. E aí, na ilha de São, você... Era só isso? Era só isso aqui, rapaz. Tu fez achar uma desgraça. Só isso? Tu não disseste nada ainda. Tu não gravaste nada, tu acertaste nada. Que tua importância não é isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Se tu fizer, mas se tu me alisar o rosto outra vez, eu vou te dar uma porra. Tu vai cair na casa do Pedro, é só um mês pra cá. Vamos fazer o seguinte. A moça... Tenha bondade, Garantina. Vem aqui. A moça diz o texto. Ela está com o textinho decorado. Ela diz o texto todinho. Você fica só do lado dela, bem bonitinho, sorrindo pra câmera. Tá bom assim? Sim. Então pronto, fica ao lado dela, sorrindo. Diz o texto, Garantina. Diz o texto. Diz o texto. Alberto, Roberto, Ponte Vaporetto, Take 5! Vaporetto. Mata ácaros, bactérias e germes. Com o Vaporetto, a dona de casa faz toda a limpeza doméstica sem fazer esforço e sem sujar as mãos. Viu que beleza? Viu que beleza? E pronto, é isso. É só isso aí. Só isso. Só isso aí. Né? Compreendia? Alô, Smith. Alô, Smith. Chama o Smith de pressa. Chama o Smith. Smith no estúdio. Smith no estúdio. Quem é o Smith? Quem é o Smith? Oh, trabalha na televisão há tantos anos e não sabe que Smith é o lugar onde o diretor de VT fica para cortar o programa. Não. Alô, Smith? Suíte. Suíte o nome do... Suíte é o lugar de motel para onde se leva a vagabunda. Alô. Suíte. Suíte. Isso que essa menina gravou é o que não vai. Agora vamos gravar a parte que vai. Sim, sim. Que sucessará. Sucessará porque está sendo feita por mim, Alberto Roberto. Carta e de cima do seu school. Esse que é o máximo. Atenção, claquete. A claquete, claquete. Câmera 1, nimim, fechada e close. Câmera 2, nimim, plano americano. Câmera 3, nimim, long short. Câmera 4, nimim, corpo inteiro. Câmera 5, nimim, sem parar. Para qualquer problema fazer o... Atenção. Limpeza comum é... Xarraque, 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 xarraque. Limpeza com vampureto é... Fuk, 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 fuk. Ok. É certo. Gostou? E quero o pagamento mais dobrado, mais... E sem nota. Por quê? Por quê? Nas olhas, pede-se. Vampureto não tem que dar uma coisinha a mais pelo fuk, fuk, meu. 5, 6, 6, 5, 8, 9, 10. Olha, limpeza. Olha a campainha, tá tocando. Ai, sem virar peda-bita. Menina? Ui! Nossa, como que você aguenta esse peso? Você vive com o sofá? Menina, mas é imprecie... Fala, rodão. Olha só. E aí? Meu Deus! Gabriel Pesador. Você é o Tito? Não sei, eu conheço o Tito. Oi, Tito! Eu conheço o Tito faz tempo. Oi, Tito! Eu fiz uma música que é a sua cara. Você estava ouvindo qual aí? Está aí no CD. Eu estava ouvindo o Rabo de Saia. Rabo de Saia? É essa mesmo? É essa aí? Eu queria contar pra você. Você sabe que eu sou hétero, não é? Eu sou um espadão. Eu sou um espadão. Por favor, Martino. Martino, não. Thelma. Olha as visitas. Thelma. Thelma, Martino. Olha. Você está uma beleza. É verdade. E eu estou uma beleza. Eu não vou à longua? Vou ver engraçadíssima. Vamos ouvir? Quer? Eu vou mostrar aqui. Vou dar uma canjinha pra vocês. Uma canjinha? Ai, adoro sopa. Adoro sopa. A minha pode ser na boca. Tito, aí é com você. A gente veio aqui pra cantar. E o cara... Que cara? O quê? Vão pensar que eu me dou com qualquer coisa. Como com qualquer coisa? Senta, mulher. Vamos lá, hein? Senta. Vamos ouvir Gabriel. Vamos. Pansar. Vamos ouvir? Vão ouvir Gabriel. Chama. O que é que há? Não precisa disfarçar O que falam de mim são calúnias Ah, vai enganar A escolha sua, liberdade sexual Mas se você quiser ser hétero e poder dizer Eu sou normal Mesmo assim você passa por um processo Educacional Que supervaloriza o sexo Mas se você for fêmea tem que reprimir Ou vai levar má fama Joga pedra na geni Desde pequeno você recebe as influências O que é um exemplo pros meninos Pras meninas é uma indecência Todo pai quer que seu filho seja um Pensador? Não um Cavaleiro? Não um comedor Ah, é pra comer cocada, pai? Não, é pra comer Pai, como é que a barriga da gente cresce? Minha filha, agora não Vai brincar de boneca, esquece E você, filhão Vai brincar de médico lá na vizinha É assim que o cidadão aprende a ser galinha Chama as donzelas de cadelas Olhando as bundas na praia Correio feito um cão Abanando o rabo por um rabo de saia Não posso ver um rabo de saia Não passo sem um rabo de saia Preciso de um rabo De um rabo De um rabo de saia Não posso ver um rabo de saia Não passo sem um rabo de saia Preciso de um rabo De um rabo De um rabo de saia Olha, você é um louco Menino Sabe que isso me deixou tão excitado Que eu vou ligar pra Madonna Vai enganar o pato Donald Vai, Lu Então vocês gostaram aí do rap? Eu amei aquela parte Então que você fala assim O rabo de saia, nossa Eu fiquei, me deu uma emoção Martino, olha o excesso Eu não sou Martino, eu sou Thelma Thelma, olha o excesso Thelma, me emocionei, ué É que você fica uma pessoa inútil Tão inútil quanto o crítico de televisão E quando critica, é tarde Porque eu já vi o programa, eu já gostei Eu não gostei Mas acontece que eu me emociono Você tá ficando emocionado A gente também já tem um compromisso É melhor a gente ir embora Mas foi um prazer, viu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Me bateu um pouco na cara Eu tenho a ligeira impressão, Martino Eu não sou Martino, eu sou Thelma Eu tenho a ligeira impressão De que você percebeu agora que nós, machões Somos o arraso Arrastam milhares de fãs atrás de mim Pronto, falou Haroldo Pensador Por que Haroldo Pensador? Porque você pensa que me engana, fofa Mas não me engana, não Você sabe de uma coisa? O que é? Hoje é um dia que eu estou me sentindo O Jean-Claude Van Damme, sabia? O que? O Chuck Norris É, que morre de inferno Menina, agora que eu dou um pão O que? Você está a cara da Marisa Hort Ah, mentira E quando você fica com cara de Marisa Hort Eu conheço Sai de paz No próximo programa você verá que em tempos de real O preço do frango está barato Mas sair com a galinha da vizinha está custando caro Você constatará que a comida aquilo está mais barata Mas para comer aquilo da garçonete você terá que gastar uma nota pereta E finalmente você matará a charada que mesmo com o real Você não podendo ter um amante com a sua esposa sempre irritada Você não está comendo nada Alegria, alegria, faça como eu Sorria Tchau 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 Tchau